O que há, pois, num nome? Aquilo que chamamos rosa, mesmo com outro nome, cheiraria igualmente bem. William Shakespeare, Romeu e Julieta. A peça mais famosa do mundo ganha uma nova roupagem. No lugar de famílias inimigas, repúblicas inimigas, bichos, trotes, balada para Romeu e Julieta. Essa é a montagem do Grupo Mambembe, Música e Teatro Itinerante, que nós vamos ver agora no Por Dentro do Festival. Bicho! Ah, não, bicho não! O que é ser bicho? Não é nem pé, nem mão, nem braço, nem parte alguma de homem algum. Muito bem, estou aqui com o Ricardo Gomes, diretor do espetáculo. Ricardo, prazer ter ele aqui no programa. Quero começar dando os parabéns pela ousadia. A ousadia de colocar os atores atuando em pernas de pau e de tocar nesse assunto que é recorrente aqui na República do Jornal do Preto, que é essa aplicação dos trotes. Você acha que agora abre-se um caminho para começar a mudar um pouco essa mentalidade, essa relação entre os alunos? Bom, eu não sei até que ponto um espetáculo teatral vai poder realmente mudar uma realidade, mas com certeza ele ajuda a fazer a gente pensar sobre ela. Esse tema tinha tudo a ver, porque o Romeu e Julieta trata disso, dessa relação do grupo, no caso, a família, que a gente transpôs para a República, dessa opressão que o grupo muitas vezes pode exercer sobre o indivíduo. A intenção do espetáculo não é ser conto, a fazer uma coisa panfletária, mas é realmente refletir sobre a banalização das relações pessoais na nossa sociedade. Muito bem, isso foi o Por Dentro do Festival com o Ricardo Gomes, diretor do grupo Mambembe. Um espetáculo, balada para Romeu e Julieta. Meus parabéns novamente. Obrigado. Vida longa a peça e até o próximo Por Dentro do Festival.